Gente, começando mais um vídeo de Desgonha, apresentado por mim, Elisco, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever no canal Bom, nesse detonar da patina, diga-se de passagem Bom gente, agora eu vou fazer essa missão secundária aqui Vamos lá O'Brien, é o puto do O'Brien Ele disse, medole os springs, medole os springs, sensei, eu sei onde fica E aí, Busa, tá aí? Tô, Jink Acabei de dar sorte, esse rádio da Nero vai servir pra alguma coisa Eu sei onde eles falam amanhã Peraí, você disse que não dava pra peitar os carros Não dá, mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero deles e ninguém me vê Nada bem, irmão Não esquece o que o Jack sempre dizia O carro é de mais rápido do que o seu anjo da guarda consegue voar Como eu disse, o Jack falava muita coisa Desligo Beleza, eu vou lá ver o que a Nero tá armando O'Brien, não tem umas perguntas Vamos lá Vem da Tunk, é chamando o Deacon St. John, responda De que você tá aí? Duff, e aí, você tem o trabalho pra mim? Ok, eu passo aí, desligo Novo trabalho Fazer esse aqui primeiro Perenéticos e saqueadores Isso, isso Vamos lá se matar Pode deitar Faz uma recompensa Vamos lá Algum pedaço de madeira aqui Ok Vamos lá Oi Sou eu de novo O Boozer diz que eu preciso Parar de vir aqui Ele fica me perguntando do que adianta E eu acho que ele tá certo Sei lá Ele se machucou feio esses dias A gente deu de cara com os Rippers Que torraram o braço dele Ele ficou bem feio Eu invadi uma daquelas Como é que se chama? As unidades médicas móveis E arranjei uns curativos pra ele E eu espero que seja o bastante Sabe? Mas No Boozer, ele diz que tá bem Mas eu acho que não Pra mim, parece que ele tá na merda O lance é Que a culpa foi minha Eu Arrisquei a vida dele Por uma peça de moto Uma porra de peça de moto E nem adiantou O filho da puta do Copeland Desmanchou a moto do mesmo jeito Levei um ano pra montar aquela moto Você ia gostar dela Não é tão boa quanto aquela Que eu te ensinei a andar Mas ela dava conta do recado Você lembra daquele Tanque Que você pintou pra mim Então Era a única coisa que sobrou Da moto velha E agora Também se foi Assim que eu montar ela de novo Minha moto, no caso E o Boozer estiver melhor A gente vai rodar pro norte Começar do zero Sabe? Tem muitas lembranças aqui Demais Enfim Eu acho que eu só queria te dizer que Talvez Eu não volte mais pra te ver É isso Missão concluída Missão concluída A culpa foi minha Até que foi fácil Essa missão Não é, brother Putz, segredo Querozinha aqui Vamos voltar pro acampamento Que tem a transmissão secundária Vou botar aqui pra acampamento Que tem outra secundária Isso é inacessível No momento Eu acho que sim Eu acho que sim Vamos ver Vamos lá Tem uma interrogação ali de ajuda Vamos ver se eu chegar a tempo Assume a interrogação, mano, que falha E diz que tem gasolina Vamos lá Vamos consertar a moto Eu resolvo isso Beleza Voltando aqui para o campamento Vamos falar com o Tucker Ativar logo a missão Um dos motoqueiros Eu vi ele por aí Do que você precisa? Como é que está o comércio de motos, Annie? O que você quer? Dick Preciso que você vá atrás de alguém Ir atrás de alguém? O que aconteceu? Logo depois que você trouxe aquela menina lisa O Larsen trouxe outra O nome dela é Rosalyn Uma coisinha frágil Nós pensamos que ela daria conta do trabalho E ajudaria a aprontar o canal de irrigação Ok E daí? Ela sumiu Saiu em busca de sofrimentos com o Al-Kai E mais um pessoal Até aquele campo de refugiados abandonado da Nero Sabe, eu acho que você já esteve lá Então Bom, eu sei qual é Acha ela, Dick Tem um bando de vagabundos e maltrapilhos Que foram vistos por lá Se eles acharem ela primeiro Tá bom, tá bom Ok Eu vou ver o que dá pra fazer Bom, o próximo vídeo é esse aqui mano Tem duas missão principal Vamos terminar o vídeo aqui Vamos terminar o vídeo aqui Cadê minha moto? Ah, toma ai, eu vou abrir a porta Vou encerrar o vídeo aqui mano Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo as damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até Olhe na descrição do Twitter E até o próximo vídeo